Uma moeda sai dos catálogos e entra de fato, agora é visível na numismática brasileira. Talvez você não tenha colocado os olhos nessa moeda ainda, mas eu trouxe pra você nesse vídeo pra que você possa ver com os seus olhos o quanto ela vale e como ela é. E quem sabe nos seus garimpos você possa aí encontrá-la, bater de frente com essa peça. É logo depois da vinheta, então bora! E sabe quem descobriu? O rei das amarelas, Givas Gomes, o nosso amigo e parceiro aqui do canal. Toda descoberta desse grande garimpeiro das moedas do Brasil, ele manda pra gente e a gente posta pra você, pra que você possa conhecer ainda mais. Além de conhecer mais as nossas moedas que estão por aqui, também nos shorts. Então vamos nessa, vamos pro vídeo. Olha só o que o Givas trouxe pra você. Moeda de 20 centavos, ano 1944, catálogo Bentes, marca de R$ 3,50 a R$ 7,50. Aqui em primeira mão pra o canal Diniz Numismática, moeda que marca bem no catálogo. Tá aqui de primeira mão, ó, 44 sem sigla, reversa horizontal 100%. Sucesso não para, o sucesso continua. Mais uma vez, uma viradinha básica, 1944 de 20 centavos sem sigla, reversa horizontal. Sucesso internacional. Por essa você não esperava, não é mesmo? Então corre aí nos garimpos, dá uma olhada nas amarelas, quem sabe você tenha uma dessas em casa e pode negociar aí. Pode chegar ao valor que o Givas mencionou no vídeo. Se você não ouviu, chegou só nesse finalzinho, volta lá e dá uma olhada. Mas olha só o que eu tenho pra falar pra vocês. Deixe aqui nos comentários uma pergunta pra gente que nós temos um quadro novo. Agora pergunte ao Diniz e eu respondo vocês lá nos shorts qualquer pergunta. Vou selecionar o comentário e vou responder lá nos nossos shorts, nesse novo quadro. Pergunte ao Diniz, ok? Se você quer saber mais, quer comprar essa moeda que o Givas anunciou aí, que o Givas falou dessa descoberta, aqui o contato na descrição, se você quer se inscrever no nosso canal, tá aqui na bolinha, solta o dedo aí, vamos nessa. E nós temos aqui dois vídeos que podem lhe interessar e aí quem sabe sanar alguma dúvida que você está tendo. Então pessoal, vem com a gente, vamos embora, vamos conhecer esse mundo do mismático e vamos responder as perguntas de vocês. Bora!